É a noite, é a noite É o laço, é o anzol É a perova do campo É o nó da madeira É o caindo da candeia É o matita, pereira É madeira de vento É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cumeira É a chuva chufando É conversa ribeira É das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um corpo sozinho É um estrepe, é um trevo É uma ponta, é um pingo É um pingo, é um gão É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma pata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro guiçado É a lama, é a lama É um passo É uma fonte É um saco É uma rã É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de maço Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De toco É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sábado É uma rã É um belo horizonte É uma febre Tensã São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Pau Pedra Vinho Vinho Pesto Foco Oco Vinho Águro Hidro Ida Ó Oite Forte Aço Sol São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Toda Patabá Pajima Ziza Zaza 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 Andandidi 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 Andandandidi Anda, Anda, baby, Anda, baby, Anda, 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 what?